CRIATIVA 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 E você que é barracia mãe CRIATIVA E o barracia é seu CRIATIVA CRIATIVA Samba groove na 12ª chegada de Elísio Medrado dois dançarinos aqui e o vocalista de longos anos, né Gilson? Gilson Madeirada velho conhecido da chegada e também de toda a região porque o Samba Groove toca em toda a região né Gilson? Mais uma vez é bom estar aí em Elis Medrado. É, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui mais uma vez participando dessa festa linda, maravilhosa né? A décima chegada aqui em Elis Medrado essa festa que já virou uma tradição é isso aí, o Samba Groove está aqui fazendo presente mais uma vez e estou muito satisfeito de participar mais uma vez dessa linda festa. Samba Groove que é um velho conhecido dessa festa chegada eu sei que em 2009 vocês já participaram desse evento e de lá pra cá vocês tem participado sempre da chegada é uma banda que já é tradicional na chegada, a satisfação é ainda maior né? Porque o público já é cativo realmente, realmente o público já e o Samba Groove está trazendo um público também de São Miguel das Mata na nossa terra né? E cada dia que passa a banda está aí evoluindo e é um prazer imenso mais uma vez estar tocando aqui nessa chegada. Pois é, eu quero que o Samba Groove está de novo aí do repertório. Vocês estão se espelhando em que banda de pagode atualmente? Samba de roda gostoso aqui Samba de roda gostoso do harmonia do samba e várias outras bandas aí Ed City, Canário, música decente que com certeza vai balançar o povo e música nova também de Gilson Madeirada Canta um pouquinho aí pra gente ouvir Alô, você que é de dança Alô, você que é de atitude Alô, negão, Black Power Fala o seu bonde, caia no groove Alô, você que é de dança Alô, você que é de atitude Alô, negão, Black Power Fala o seu bonde, se jogue no groove Jogue, se jogue, se jogue no groove Jogue, se jogue, se jogue no groove Daqui a pouquinho o Samba Groove Valeu, Gilson Aí, Samba Groove na chegada de Edício Medrado É muito bom estar aqui na chegada mais uma vez A galera tem uma animação boa com a gente Então é só felicidade, né, amigo? Pois é, muito bom Falando do seu trabalho O primeiro CD lançado, né? Já é sucesso em toda a Bahia Porque, ó, Rocha é sucesso Você, em toda a região Em toda a Bahia também Você tem feito shows Bruno Lima está presente Nos grandes shows Principalmente Por ter uma música cantada também Com o Silvano Salles, né? Fala um pouquinho Da sua composição Nossa, pra mim Foi uma honra Ter o meu amigo e parceiro Silvano Salles Gravar a música Que se chama Homem Também Chora Também Chora E a galera quando ouve essa música Meu Deus do céu Tem aí uma música A galera que diz que o homem não chora Mas todo homem chora E eu acho que essa música Ela é linda demais E eu agradeço A meu parceiro Silvano Salles Por ter gravado Não só a música também Como o CD completo Tivemos mais de 30 mil Downloads também Na internet Foi muito bom Pois é Você fez essa música O inverso da música Do Pablo Que Pablo canta A composição dele Que Pablo canta Ou não Foi e surgiu de repente Não Assim, ela surgiu de repente Porque a moda da sofrência Tava muito Que eu falei Gente, peraí Deixa eu fazer uma música aqui Que seja uma sofrência Que faça o povo curtir E aí surgiu Surgiu Caso um pouquinho Para o interno da criativa Homem também chora Homem também sofre de amor O que é que eu faço agora A mulher que eu mais amava Me deixou Volta amor E também estamos de música nova agora Viu que se chama Pitu com Limão Bacana Dá uma parinha também Na música nova É assim, ó O refrão E pra curar essa doça Cachaça Vou tentar te esquecer Traz pitu com limão Pra lavar o coração Que só sabe sofrer Vivi uma vida de ilusão E mentiras Agora vou beber A dose já tá na mão É muita sofrência Pro só coração Essa machuca demais Essa é nova, né? A referência de Bruno Lima Como você, internauta, observa É a afinação das músicas, né? Canta um tom de voz Que encanta as pessoas Que estão escutando, né? E o estilo também Que é sofrência, né? Fala um pouquinho Da agenda de shows de vocês Que tem tocado em toda a região Graças a Deus Estamos tocando muito bem Tocamos no São João de Amargosa Em várias outras cidades também E graças a Deus Também o novo projeto Aí tá dando certo Graças a Deus Onde a gente passa É sucesso Aqui mesmo já é o segundo ano Já Que a gente tá na chegada E vocês também juntos, né? Verdade Verdade Mas aqui pra frente Tem algum evento Já programado ou não? Tem Tem o lançamento Do meu novo CD Dia 14 de novembro Lá na minha cidade Lá na minha terra querida Isso mesmo É Iaçu Valeu Importante Obrigado Bruno E a boa sorte Sempre no trabalho musical Em toda a região Nesse estilo que é crescente Que é a sofrência Nada Eu que agradeço A cada um de vocês Criativa online Bom demais É muito bom estar mais uma vez Junto com vocês E junto com a chegada Eu sou de Santa Luz Mas fora em Camaçari Temos um trabalho muito legal Em Camaçari Região Onde a gente já espalha esse trabalho Por toda a região do Nordeste Pegando o sul da Bahia Gandu E vamos seguindo nosso trabalho São João A gente tá por aqui Fazendo um trabalho E hoje Fazendo a participação agora Com Sem Pareia No show de Sem Pareia Divulgando também Nosso trabalho Nosso mais novo CD Aqui em Aliso Medrado É de você que é forroneiro Mostra que O forró está em todos os períodos No ano Principalmente agora No mês de novembro Forró presente também Tá um todo forró Ah com certeza Forró hoje tomou Uma dimensão né A gente pode tocar forró O ano inteiro Tem um exemplo grande Que é a capital Salvador A Orla de Salvador Toca forró o ano inteiro E outras grandes capitais Eu acho que o forró É um segmento Que deve sim ser adotado O ano inteiro É um ritmo gostoso de se dançar E é isso O resultado é isso A gente trabalha o ano todo Mas o nosso foco mesmo É o São João Para o internauta Que não conhece O seu trabalho Dá uma parinha de uma música Uma música de trabalho Que vai vir agora Para o CD Para o CD novo Que a gente está fazendo Morena quando te vejo Não posso aguentar Fico a dente de desejo Querendo te amar Estou ficando louco Com você mulher Para ter você pertinho de mim Eu vou fazer tudo Do que você quiser Essa música está no novo CD E a gente vai chegar aqui Na Eliso Medrado Para fazer esse som Para a rapaziada Gostoso Vamos jogar Ed Short Na décima segunda chegada Daqui a pouquinho Tocando com o Sem Pareia Boa sorte aí no trabalho Obrigado Obrigado pela imprensa Obrigado pelo evento A toda a galera De Eliso Medrado Que é uma galera Receptiva Cheiro no coração De todo mundo É um prazer imenso Cantar para esse povo É maravilhoso demais Onde eu coloquei A banda Sem Pareia Com todo o carinho No São João E agora retornamos Então público e maravilhoso Esperando a banda Para a gente começar a festa Quanto tempo de estrada? Sete anos Sete anos de estrada E estou lá no Brasil todo O mundo todo Pois é Sete anos de estrada Vocês são de Capim Grosso Capim Grosso, Bahia Pois é Aceitação do público Esse estilo vaqueirama É sempre muito bom Aqui na Bahia, né? Com certeza Graças a Deus A gente mora em um estado Que recebe É muito receptivo, né? E a vaquejada chegou com tudo Não só na Bahia Já conquistando vários estados Como São Paulo, Rio, Maranhão, Pernambuco Chegamos no Pernambuco Inclusive hoje Para tocar aqui A Liz Medrada Mais uma vez Pois é Vocês se espelharam em quem Para criar o Sem Pareia E fazer parte desse grupo? Ah, demais, demais Nosso vídeo No Caravé mesmo O Caravé é verdade Para mim foi um dos A Rede Ouro também, sim É um parceiro da gente O Buscapé também Canto demais A banda que eu admiro Fã dele também Mas a gente já vê Já com um estilo Raquejada nordestina Com o Caravé mesmo Olha, eu pedi para vocês Para dar uma palhinha Da principal música de vocês Para o interno da Criativa Online Olha lá Amar seus defeitos No ritmo onde não tinha um sax E aí deu certo Que bacana E uma mulher, né? Tocar sax É super diferente, né? Pois é Boa sorte, viu Mara? Obrigada Maravilha Dani Boa sorte, Dani Sem pareia Sem pareia Obrigado por estar Mais uma vez Em Alívio Medrado Desejamos a boa sorte No trabalho de vocês E nos eventos Que vêm pela frente Fala um pouquinho Da agenda de show De vocês Agenda do show A gente Acabamos de chegar Do Pernambuco hoje Já viemos direto Semana que vem Paraíba Paraíba e Pernambuco E para outra semana Bahia Bahia E comecinho de dezembro Agora São Paulo Obrigado Vocês estão bem